Marília de Dirceu, Lira 2, de Tomás Antônio Gonzaga Pintam, Marília, os poetas, a um menino vendado com uma aljava de setas, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido e de amor ou de cupido são os nomes que lhe dão. Porém eu, Marília, nego que assim seja amor, pois ele nem é moço, nem é cego, nem setas, nem asas tem. Ora, pois, eu vou formar-lhe um retrato mais perfeito, que ele já feriu meu peito, por isso o conheço bem. Os seus compridos cabelos, que sobre as costas ondeiam, são que os de Apolo mais belos, mas de loura a cor não são, tem a cor da negra noite, e com o branco do rosto, fazem, Marília, um composto da mais formosa união. Tem redonda e lisa testa, arqueadas sobrancelhas, a voz meiga, a vista honesta, e seus olhos são em sóis. Aqui vem-se amor ao céu, que no dia luminoso o céu tem um sol formoso e o travesso amor tem dois. Na sua face mimosa, marilhas estão misturadas. Por púrias folhas de rosa, brancas folhas de jasmim, dos rubins mais preciosos, os seus beiços são formados, os seus dentes delicados são pedaços de marfim. Mal vi seu rosto perfeito, dei logo um suspiro e ele, conheceu haver-me feito, estrago no coração. Punha em mim os olhos quando, entendia eu não olhava, vendo o que via baixava, a modesta vista ao chão. Chamei-lhe um dia formoso, ele ouvindo os seus louvores, com um gesto desdenhoso, se sorriu e não falou. Pintei-lhe outra vez o estado, em que estava esta alma posta. Não me deu também resposta, constrangeu-se e suspirou. Conheço os sinais e logo, animado de esperança, busco dar um desafogo ao cansado coração. Pego em teus dedos nevados e querendo dar-lhe um beijo, cobriu-se todo de beijo e fugiu-me com a mão. Tu, Marília, agora vendo, de amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo que é este o retrato teu. Sim, Marília, a cópia é tua, que cupido é Deus suposto. Se há cupido é só teu rosto, que ele foi quem me venceu. Música 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 Música